O amor é assim, não avisa, chegou pra mim, como matriz a eu. Casamento marcado, vestido comprado, retrato na parede em você. Meu melhor namorado, muitas vezes calado, mas o meu mais querido até que esse demônio me chegou. O amor revirou as gavetas do coração, me fechou no lugar que eu nem sabia que existia. Mas pai, meu Deus, o amor é assim, não avisa, chegou pra mim, como matriz a eu. Chega de tanta paz, o amor é assim, não avisa, chegou pra mim, como matriz a eu. Mas eu confio em teu lábio, porque ele é mais sábio do que a minha tristeza. Faz comigo, o que a fogueira faz com a noite, faz comigo, o que o outono aflou de pé. Faz de mim, um tronco firme pra você. Mas chega de tanta paz, eu quero muito mais. Chega de tanta paz, eu quero muito mais. Talvez isso seja a paz. Eu quero muito mais. Já assisti a paz. Eu quero muito mais. Ituça sei. Me, que a sábio bem, um tempo super, mas ligue pra você. Eu quero muito mais. Amém.